Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, colaborador do site do Sérgio Freitas. Estou trazendo uma série muito massa sobre o mercado de handicap asiático. Hoje a gente vai abordar mais uma linha, que é a linha de menos um, mais um. Só que antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, deixar seu comentário aí, porque a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. Também peço para você compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito, se inscreve, é bem rapidinho, você não vai perder nada e vai ganhar muita coisa, tem muito conhecimento, vai ser trazido aqui muitos conteúdos técnicos aqui para o canal e também muitas análises de jogos, palpites aí que o Sérgio está trazendo da série A e da série B. Então vamos lá pessoal, o handicap menos um e o mais um. Primeiramente, antes de abordar a questão dos resultados, eu vou falar como, como é que essas linhas estão distribuídas nas casas. Então vou aqui falar das casas asiáticas e das casas que trabalham mais focadas no mercado europeu. Então nas books aí que trabalham mais focadas com o mercado europeu, essa linha de handicap vai estar assim, menos um ponto zero. Então esse é o handicap menos um no book que trabalha mais focada aí no mercado de handicap europeu. E o mais um, como todos sabem, é só inverter o menos pelo mais, então vai ficar mais um ponto zero. Então esse é o mais um, o menos um e o mais um nas books que trabalham aí focada no mercado europeu. As books que trabalham aí mais focada no mercado asiático, que é o exemplo aqui da nossa parceira do canal, que é o 188bet, inclusive se você não é cadastrado ainda, você não tem conta na 188bet, aqui embaixo vai ter um link na descrição do vídeo, um link de cadastro. Então aproveita, corre lá e se inscreve, faz seu cadastro aí na 188bet. Na 188bet vai estar mais simples ainda, né, que é menos um por handicap negativo menos um e mais um por handicap positivo mais um. Então é muito simples essa linha de você conseguir identificar aí nas books. Agora vamos abordar quando você ganha, quando você perde, quando a sua aposta é devolvida, né. Então vamos lá, pessoal. Digamos aqui que vai jogar em São Paulo e Coritiba, né, vai enfrentar São Paulo e Coritiba e a linha de handicap está ali no menos um. Então o que é que acontece? Quando você faz uma aposta no handicap menos um, dando esse exemplo aqui de São Paulo e Coritiba, se o São Paulo vencer por um gol de diferença, né, uma vitória simples, a aposta é devolvida e se o São Paulo vencer por dois gols ou mais, a aposta é ganha. Em caso de empate ou de derrota do São Paulo, a aposta será perdida. Então esse é o handicap menos um. O mais um, né, tá aqui São Paulo, Coritiba, você entra no mais um a favor do Coritiba. Em caso de derrota do Coritiba com um gol de diferença, a sua aposta é devolvida. Em caso de derrota do Coritiba por dois gols ou mais de diferença, a sua aposta é perdida. E em caso de empate do Coritiba e de uma vitória do Coritiba, a sua aposta é ganha. Então é muito simples essa linha, é muito melhor, mais rápido para você aprender. Então é simples. Quando você entra no menos um a favor de tal equipe, se aquela equipe vencer por um gol de diferença, a sua aposta é devolvida. Se aquela equipe vencer por dois gols ou mais de diferença, a sua aposta é ganha. E se a equipe empatar ou perder o jogo, a sua aposta é perdida. Quando você entra no mais um, aquela equipe ali perdendo com um gol de diferença, a sua aposta é devolvida. A equipe perdendo com dois gols ou mais de diferença, a sua aposta é perdida. E se essa equipe empatar ou vencer o jogo, a sua aposta é ganha. Dinheiro no bolso. E é isso aí. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Essa linha de menos um é uma linha muito fácil de se abordar, de se entender. Então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, deixa o gostei. Deixa aqui o seu comentário aí, que é para a gente saber como é que está sendo, se vocês estão gostando ou não da nossa série sobre o mercado de handicap asiático. Se não é inscrito, se inscreve. É bem rapidinho. Também compartilha com seus amigos. Beleza? E um lembrete, pessoal. Um lembrete aqui sobre o mercado de handicap. Handicap asiático é o mercado. Quando eu falo, quando um tipster vai lá e manda, Asia Handicap, ali é o mercado. Menos um, mais um, são as linhas. Então o que a gente está abordando é as linhas, entendeu? Então Handicap asiático é o mercado. Menos 0,25, menos 0,5, menos 0,75, menos um. Isso são as linhas, beleza? Então forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!